E aí, gurizada do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA San Andreas, episódio número 28. Então vamos chegando aqui no nosso aeroporto moderníssimo no meio do deserto. Fala sério, meu. Fala se CJ não é muito milionário, o cara tem um aeroporto no meio do deserto. Que isso. Então, pessoal, pra quem não sabe, eu fiz uma Livestream, eu fiz uma Livestream aí no domingo, e nela eu joguei GTA San Andreas, né? Eu fiz aquela missão lá de autoescola em San Fierro. Não é nada demais aquela missão, não é uma missão muito relevante, não. Essa missão aqui da autoescola, entre aspas, do deserto, do aeroporto, essa sim é importante, porque dá continuidade na história. Mas, enfim, aquela missão lá teve uma parte específica que eu tava com muita dificuldade de passar. Quem viu, viu. Eu precisava fazer o Dua Barrel Roll. Eu precisava chegar com o carro numa rampa e girar ele num giro de 360 graus, sei lá. O que acontece? Eu não tava conseguindo passar daquela parte. E eu sei que muita gente ficou irritadinha, sabe? Gente ansiosa, que não tem paciência. Pessoal, eu não quero soar como... eu não quero que isso soe como uma bronca pra vocês, mas eu queria pedir que vocês tivessem mais paciência nessas situações. Eu andei vendo aí o vídeo de Bully do Edu, né? O vídeo do jogo Bully. Pra quem não sabe, o Edu fez o... começou a série de Bully, a minha recomendação, né? Porque eu vi que muita gente tava querendo Bully. E só que eu não... eu tava fazendo GTA San Andreas já, né? Daí eu falei, pô Edu, por que que tu não faz o Bully aí? Tá todo mundo querendo. E ele começou e deu certo, tá muita gente assistindo. Mas infelizmente tem muita gente, eu espero que seja a minoria, né? Que é muito exigente com o Edu, cara. Vocês tem que entender uma coisa, pessoal. O Edu nunca jogou aquele jogo, tá? E quando a gente começa a comentar um jogo ao vivo, um jogo que a gente nunca jogou, é muito mais complicado do que simplesmente jogar ele sossegado em casa, pessoal. É bem diferente. Vocês teriam que experimentar fazer isso pra ver como é que é. Por isso, não é querer babar ovo dele nem nada, tá? É até porque eu já passei por essa situação no Zelda Skyward Sword, mas tentem ter mais paciência com ele, pessoal. Tentem... sabe? Sabe como é que é, né? Mas enfim, vamos começar aqui a missão da autoescola. Autoescola de aviões. Essa aqui eu vou penar também, pessoal. Tchau. 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 O CD é tão capacho que até quando mandam ele aprender a voar sozinho, ele aprende, né? Aprendendo a voar. Tá, vamos começar aqui, então. Decolagem. Tempo! Olha só, like a boss. Siga para a primeira auréola. Tá. Ó, vamos ver se vai acontecer a mesma coisa comigo aqui, pessoal. Quando o avião subir ou descer, respeito... Beleza. Eu sei que muita gente considera essa aqui uma das missões mais chatas do jogo. Vamos ver se é verdade, pessoal. Até agora, tudo bem. Vamos ver se eu não erro nada aqui. Como assim? Como assim, prata? Ah, tudo bem. Eu não estou atrás de ouro, pessoal. Se eu ficar atrás de ouro, eu vou me estressar demais. Pressione 2 para descer o trem de pouso. É nóis. É nóis, CJ. É nóis. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Suave que nem uma garça. Para, 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 para. Uh! Tá, o que é agora? Circule a pista de decolagem esquerda. Vamos lá. Ah, essa... Essa, se eu não me engano, é bem chatinha. Vamos ver. Vai lá, vai lá, vai lá, CJ. Olha por onde a primeira aureola passa por cima, né, pessoal? Mas vocês têm que experimentar fazer isso, pessoal. Tentem... Sei lá, quem tem canal aí, quem tem um canal e está começando agora, tente fazer um gameplay comentado ao vivo de um jogo que nunca jogou. Ainda mais um jogo de mundo aberto, sabe? Que nem o GTA San Andreas ou o próprio Bully. É complicadinho, pessoal. Vocês têm que ter mais paciência. Inclusive, vocês aí já jogaram o jogo, né? Já zeraram ele. É mais fácil para vocês. Sério, eu juro que eu não quero soar como alguém que está dando uma bronca, mas... É que eu fiquei sensibilizado pela... Pela situação do Edu lá, cara. Porque eu já passei por isso. Ah, beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu não sei, parece que... Olha aí, ó. Prata, pratinha. Você obteve a licença de piloto. Eu já posso pilotar, que é isso? Eu não sei como é que vai ser esse vídeo hoje. Eu não sei se só vai ser isso. Mas vamos indo. O que eu tenho que fazer agora? Acho que eu tenho que fazer a mesma coisa, só que para o outro lado. Vamos nessa, então. Eu não sei se é esse... Esse aviãozinho que atira. Aí, ó. É esse mesmo, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. É só. É só. Acho que isso aqui é só um percurso mais longo. Que peso ele é, velho. Talvez o vídeo seja só disso, né, pessoal? Vamos ver se essa missão não for muito longa. Opa, opa. Uh! É só usar o Q e o E para manobrar o avião que fica bem mais fácil. Barbadinha. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ok, ok. Incline-se para a esquerda. Opa! E agora fedeu. Agora fedeu. Não! Não, não, não. 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 Meu Deus do céu. Ai! Caraca. Vamos lá? Vamos ver? Vamos ver? Aê! Ah! Peguei um bronzezinho. Nem tô. Helicóptero decolando. Pode deixar comigo? Deixa comigo. Essa aqui é barbada. Essa aqui é barbadinha. Não, não. Puta, eu usei o mouse. Ô, droga. Não era para ter usado o mouse. Aê. Ih, vai dar errado essa missão. Essa aqui vai dar errado. Tá. Nivela aí. Nivela aí, helicóptero. Rotacione. Opa! Lá, vamos nós. Esse aqui também atira, ó. Eu só não sei qual é o botão para atirar bombas, mísseis. Vamos ver. Olha ali, ourinho. Fiz aos trancos e barrancos, mas consegui. Aterrissagem do helicóptero. Barbadinha. Vamos ver se isso não vai consumir muito tempo aí do nosso episódio. Hoje eu tenho faculdade ainda. E tá perto de... Tá chegando perto da hora de eu ter que ir para a faculdade, sabe? Tenho mais uma provinha hoje. A última. Pra terminar aí o meu semestre. Tá, foda-se. Uh! Ouro, que bom. Ouro! Teve um episódio aí que eu falei. Eu terminei a faculdade, moço. Muita gente achou que eu estava falando de... Terminar realmente terminada. Terminada... Fim. Me formei. Mas na verdade eu só terminei o semestre, pessoal. Eu ainda tenho mais uns três semestres pela frente. Agora eu tenho que detonar os alvos ali, ó. Ali, ó. LMB para lançar foguetes. É isso aí. É clicar do mouse mesmo. Vai, vai. Explode, 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 explode. Uuuu. Opa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não, não. Vai, helicóptero. Vai, helicóptero. Vai, 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 vai. Ali, ó. Barbadinha. Barbadinha. O que vocês estão fazendo aqui, ó. Sai da minha propriedade. Sai da minha propriedade. É um, é um. Agora você, agora você. Cadê, cadê? Vira, helicóptero. Vira, helicópterinho, ó. Helicópterinho, ó. Helicópterinho, ó. Vira, ó. Olha, ó. Eu vou te detonar aqui, ó. Aê. Que que é isso, cara? Não preciso nem olhar pro alvo pra detonar ele. Meu Deus do livro. Calma, 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 calma. Calma, helicóptero. Calma, calma, calma. Não, 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 não. Ah, velho. Ah, olha, ó. É aí que começa a complicar o bagulho. Vai, 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 vai. Aê, aê. Ah, pratinha. Azar. Loop. Fazer um looping. Aham. Aham. Beleza. Eu tenho que fazer um looping aí no meio das duas aureolas. Barbadinha. Como é que eu solto aquela fumaça com esse avião mesmo? Depois eu descubro. Uhuuu. Aí, ó. Ah, barbadinha, velho. Velho. Barbadinha. Ah, como assim? Como assim, prata? Como assim? Pirueta. Drua Barrel Roll. Ah, se fosse somente isso, durante a livestream, eu teria feito muito mais rápido. Cara, teve até um comentário. Você está me irritando. Teve um comentário. Você está me irritando. Porque eu não conseguia terminar lá a missão. Olha, ó. Ourinho. Ourinho pra você. Paraquedinhas. Use P baixo para suavizar a sua descida. Deixa pra mim. Tá louco? Esse dia é muito militar. Altas manobragem. Altas manobragem. Altas lucuragem. Ai. Ih, eu acho que eu... Acho que eu abri cedo demais. Ou não? Ah, não. Nem tanto. O problema é... Ai. Isso aqui tem que ser paciente agora. Bem paciente. Vamos ver se eu faço um bullseye. Vamos ver. Vamos ver. Calculando. Calculando, 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 calculando. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. É, eu devia ter aberto um pouquinho mais tarde. Mas estamos chegando ali, ó. Ó, lá é que é a boss. É nóis. É nóis, que heróis. Ah, fala se não é boss. Como assim? Como assim, prata? Como assim? Viu só, pessoal? Não era nem um bicho de sete cabeças. Barbadinha essa missão, pessoal. Agora, vamos tentar fazer aí. Já que a gente liberou uma missão. Já temos aí um aviãozinho atirador. Opa. Deixa eu atender aqui. Alô? Carl, é o Woozie. Ei, Woozie, cara. O que você está aqui? Venha lá e veja por si mesmo. Eu tenho uma pequena proposta de negócio para você. Venha lá e veja o sete, meu amigo. Ok, por si. Eu gostei disso. Gostei disso. Gostei disso. Você vai adorar. É o Casino de 4 Dragons em Las Venturas. Eu vejo você em breve, ok? Sim, ok. Vamos lá, então. Vamos começar aqui a missão. Depois a gente fala com o Woozie. Olha ali, olha ali. Olha ali que foda. E aí, olha ali. Eu não tenho um desejo de morto. Eu sou um homem de paz, filho. Sim, claro. Pegue o avião. Você ainda não está pronto, então fique abaixo do radar. Questões? Sim, apenas uma coisa... Fiquei com ela. Espera, escuta! Escutei comigo por uma vez. Por que esses caras não vêm depois de mim? Oh, eles não podem. Porque eles estão todos postados em mim. Um DEA, um FBI, um russo, um agente do cubano, e meus maestros de pagamento. Cheques e balanços. Ninguém está assistindo ninguém, assistindo ninguém. Sabes o que eu quero dizer? Vá. Tudo bem, cara. Você pode deixar o seu avião na sua porta, ou você vai subir no radar. Use o canto para cobrir. É, vocês entenderem, eu tenho que voar bem baixo aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tem que voar baixinho aqui, senão vai dar merda. Essa missão eu acho que é um pouquinho difícil. Quando eu virava o GTA, eu demorava um pouquinho para conseguir me passar dela. Mas acho que vai ser barbada. Vamos lá. Se não for o barbada, eu vou irritar muita gente, né, pessoal? Opa, opa, opa. Beleza, eu passei por essa base militar aqui sem ser detectado. Tudo bom, tudo bom. Eu estava pensando... Olha o aviãozinho ali. Eu estava pensando em dar uns tiros aqui, mas é melhor não arriscar. Nossa, quase que eu encosto ali. No GTA San Andreas, encostou já era, né? Ai, 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 ai. Será que eu arrisco? Será que eu arrisco? Eu não vou arriscar, cara. Eu não vou fazer bobeira. Nossa, cara, tá muito... Tá meio difícil isso daqui, velho. Tá, agora tá barbada. Passe pela auréola. É nóis. É nóis. Não, 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 não. Baixa, baixa. Baixa, CJ. Baixa. Calminha. Cara. Eu juro. Eu demorei muito pra passar dessa missão quando eu joguei pela primeira vez, cara. Demorei muito. Foram várias tentativas. Eu acho que o Battlefield 3 melhorou a minha pilotagem. Tá tranquilo isso daqui, cara. Barbadinha. Sopa com mel. Só porque eu falei agora vai ficar difícil, quer ver? Brincadeira, não vai ficar, não. Baixa, baixa, CJ. Baixa. Baixa. Olha a ponte. Ponte, ponte. Ponte, ponte. Nossa, eu ia dar uma brincada, mas decidi não brincar. De novo. Ah, cara. Não se pode tentar fazer essas brincadeiras quando você tá gravando um vídeo de GTA, né? Tá louco. Olha aqui, ó. Ponte, ponte. Ponte, ponte. Tá, parei. Onde mais... Qual era o jogo melhor pra se cantar essa música, né, pessoal? Se não o GTA San Andres. Uh, não posso passar por aquela área. Calma aí. Opa, peraí, peraí. Eu quero evitar a todo custo a área militar. Não, não, não. Baixa, 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 baixa. Acho que aqui do lado a base 69. Quando eu falei base 69, área 69, teve gente que falou, não, Funk, é a área 51. Vocês estão enganados. É... Peraí. É área 69 no jogo, pessoal. O GTA San Andres... Ele bota nomes diferentes pras coisas. Olha só, meu. Ah, fala se não foi perfeito. Uhul! Uhul! Como eu disse pra vocês, não, não é área 51 no GTA San Andres, pessoal. No jogo é área 69. Não é nem questão de direitos autorais. Não tem nada a ver, sabe? Se eles quisessem, eles poderiam botar área 51, eu acho. Mas... No GTA San Andres eles mudam o nome de tudo, né, pessoal? Todas as cidades, todas as ruas e tal, etc. Mas enfim, pessoal. Fizemos aqui essas duas missõezinhas. Foi barbada, né? Eu achei que ia ser um pouco mais difícil, mas foi barbado. E é isso, então. Vamos botar aqui o aviãozinho do lado da moto. Fechando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Avaliem-nos se possível. E tchau! Até o próximo vídeo! E tchau! E tchau! Legenda Adriana Zanotto